Música Muito bom dia pra você aí de casa! Tá começando o Muito Mais comigo aqui, Mari Maldas. E ó, hoje o programa tá recheado de coisa boa. Quando eu falo recheado, minha gente, é recheado mesmo. Porque a gente vai aprender a fazer um ovo da Páscoa com a André Aquino, que vocês não estão entendendo. Olha, é André Aquino, né? Então não pode ser óbvio o negócio. E ó, tem mais coisa no programa de hoje. A Bel Freitas foi pra São Paulo e vai mostrar mais umas coisinhas pra gente da Feicon. Mas antes disso, vamos estar aqui com ele. O rei do bacon! Tudo bem, meu querido? Mas aí, a cozinha é pra machos, é muito mais. Prefere a Bel ou prefere eu aqui? Eu não sei agora responder isso, porque eu vou ficar em conflito se eu der essa resposta. O negócio é que você não pode ser demitiva, né? No caso. Então assim, a Bel, eu amo você do fundo do meu coração, sabe disso. Eu tô aqui ó, eu tô com a faca na mão aqui, vamos lá. Mas eu queria corrigir você. Fala. Eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é você hoje. Você vai fazer... E pior que é verdade. Tá falando sério? É verdade, pessoal. Vocês vão ver hoje, com vocês, Mari, a nova série do programa. Não consegue, né? É o que você vai cozinhar. Não, eu não tô sabendo disso. Pera aí, não. Vamos conversar direita aqui. O que tá acontecendo? Não tem negociação. Não tem negociação. Ou é isso, ou é isso. Só que é o seguinte, eu vou te... E eu vim com uma blusa branca, tá? Detalhe. Já era. Já era. Eu vou te ensinar a fazer os ovos, que vai ter bacon, vai ter... Ah, e você sabe, ó. Seguinte, gente. Ele tem um grande desafio aqui, porque eu não gosto de bacon, né? Você é louco! Você é muito louco! Você sabe. Mas eu acho que hoje vai ser um dia que você vai se redescobrir com a vida, que é o bacon. Uau, eu quero ver, eu quero ver. Eu tô pagando pra ver isso aí, hein? Agora, a gente vai ter todos os ingredientes, com cachaça e tudo mais. A cachaça também? Sim. Eu vou te ensinar a fazer o ovo. Você vai me ensinar a fazer uma posição de yoga no final do programa. Como é que faz, produção? É permitido isso? E se eu cair aqui e me esborrachar? Porque eu faço isso todo o programa, mas tudo bem. Esse que é o negócio. Não, fechou. Tá feito, desafio, aceito. Aceito. E vamos ver o que dá, né, gente? Vamos lá. E me explica, então, o que a gente vai usar aqui de recheio, André? O que a gente vai começar? A gente vai ter aqui o de pimenta, que você gosta muito. Então, por isso que ela veio pra cá hoje. Vai ter cachaça, vai ter de biscoito, vai ter o de bacon e vai ter também... Dá licença. Ó, ó, eu tava sem comer chocolate, tá? Isso daqui é o primeiro... É, também se chama TPM, tá, gente? Mas eu tava sem comer chocolate. Eu vou estrear aqui o meu chocolate. Hoje eu comendo chocolate aqui. Aham, sei. Pra resolver a TPM. Ah, isso não. E... Como é que chama isso aqui mesmo? Goiabada. Goiabada. E a gente vai fazer uma de goiabada. A gente vai começar pela goiabada porque... Beleza, já sei como deixar ela quieta. Aí... A goiaba ou cachaça? Eu tô com medo de tomar e ser cachaça. Não, isso aqui a gente vai usar pra decorar. É um álcool comestível, que é um álcool de cereais, que a gente vai usar pra decorar o nosso ovo no final. Porque tem que ter minha cara, né? Sim. Bem blogueira. Total. Instagram, né? Inclusive, falta só 2 mil seguidores pra ela chegar a 20 mil, então sigam ela, tá? Olha esse meu chê, gente. Como? Como assim? Por favor, aqui. O Instagram tá aqui. Cade de pau. E aí? A gente vai ter que derreter isso daqui. Então, vamos começar por ele, porque ele vai ter que esfriar esse creme. Beleza. Tá? Ok. Como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai colocar... É... Ele pra derreter, tá? Com um pouquinho de creme de leite. Vai, Mari. Me ajuda com esse daqui? Foi. Tá querido, foi. Foi. E aí eu já vou pedir pra você fazer a primeira coisa enquanto isso aqui vai derreter. Começou. O chocolate é simples de derreter, tá bom? Eu vou colocar hoje no micro-ondas, isso? No micro-ondas. Então você vai colocar aqui dentro desse recipiente. Imagina a pessoa queima o chocolate no... Não tem um troço. Não. Muito obrigada. Aqui. Eu também tô testando pra ver se ela não é na cozinha, porque me compara... Olha aqui. Por que que tem uma bomba de encher pneu aqui? O que que é isso? O que que é isso? Tem uma bomba de encher pneu aqui? E rosa. Mas tudo bem. Tem uma... Coloca mais? Pode. E pior que essa bomba só tem rosa, não tem outra cor. Você tá falando sério? É sério isso. Muito macho você. Joga lá no micro-ondas. 30 minutos mais ou menos. Você é maluco, é? Não. 30 segundos. Tá vendo? Ele tá me trolando. Eu já ia colocar aqui e já ia dar errado. Vamos lá. 30 segundos. Aqui. Achou? Não. Aí. Cancelar. 30. 30. Foi. Vai. 30 segundos. Maris sabe ligar o micro-ondas. Então, a gente vai deixar ele ali 30 segundos. Ok. Mexe um pouquinho. Aí mais 30, a gente vê o que que dá. Porque se a gente deixar ele completo, assim, um minuto, ele queima, né André? Se deixar... É, o ideal é sempre assim, 30 em 30, até dá pra colocar um minuto se... dependendo da potência do micro-ondas. Entendi. Como eu não conheço direito a potência desse... Aham. É... Melhor ir tirando. Melhor ir tirando aos poucos. Entendi. Tá? Isso daqui você vai derretendo... Derreteu 30. Só com a goiabada mesmo, você não coloca nada. Eu vou acrescentar já já o creme de leite. Ah. Eu vou esperar a panela ficar um pouquinho mais quente. E agora eu dou uma mexidinha aqui, é isso? Mexe. Mesmo que não tenha derretido, é importante o pessoal de casa tá ligado. Que assim, é... Tem que dar uma mexidinha. Mexe, porque o calor ele acaba não distribuindo corretamente. Aí, tá vendo, gente? Ó, dica, hein? Aqui, bom. Vai lá, 30. Bom, por enquanto, o marimaldos tá arrasando na cozinha. Você viu que a potência desse micro-ondas é baixa. É baixa. Quer que eu coloque um minuto? Vamos ver agora como é que vai ser 30, dependendo, mais 30 vai dar. Isso aí. Nós vamos acrescentar o creme de leite, tá? O que que acontece? A gente tá usando 250 gramas de goiabada. A gente vai colocar meia caixinha de leite, de creme de leite. Tem que ser aquele sem soro. Sem soro. Sem soro. Então já compra o de caixinha que ele já vem sem soro. E olha só, gente. Eu já tirei aqui, né, André? É, mais uma vez e eu vou colocar mais um pouquinho, né, porque ainda tem uns pedacinhos. Ou deixa assim mesmo. Vamos ver. Mistura bem, porque posso mexer rapidinho só pra ver? Eu aqui era cozinheira aqui, né? Mas já que você pegou na minha mão, fazer o quê? Pode colocar mais 30 segundinhos que ele vai derreter bem aí, tá? E eu vou acrescentar aqui no meu mais um pouco do creme de leite, como eu mencionei naquela hora, tá? Beleza. Ô, André, me fala uma coisa. Falo, até duas. Sobre o bake-off. A galera pergunta muito, né, sobre as comidas, sobre os bolos. O pessoal come aquilo lá mesmo, André? Ó, essa é uma dúvida cruel, né? A gente, tudo que é feito lá, nada é jogado fora. Então realmente todo mundo come, mas quem come é a turma da produção. Vocês não comem? A gente não come nada, a gente não pode comer nada. A não ser o nosso. A gente experimenta o nosso, lógico, na hora que a gente tá fazendo. Ah, porque senão tem aquele jogo de, né, julgamento ali do amiguinho, né? Porque vai que uma hora o Olivier vira lá pra mim e fala assim, eu experimento e eu vou discutir com ele. Fala, não, o meu tá melhor que o da Mari. É lógico, o gosto é gosto, né, gente? Afinal, é isso. Aliás, hoje a gente vai provar um pouquinho de cada gosto aqui, né? O seu gosto, que é o bacon, o meu, que é a pimenta. Vamos ver o que vai dar. Ó, já saiu. Fez aí? Fiz. Agora acho que deu, hein? O que a gente precisa fazer agora também é colocar num prato pra gente esfriar isso daqui rápido. Olha, gente do céu, olha isso daqui. Tá. Deixa eu ensinar uma coisa importante agora, Mari. Tá. Agora que ele derreteu bastante, a gente tem duas formas de temperar o chocolate, tá? Uma é a gente colocar na bancada de mármore. Certo. Que no caso, eu acho que se a gente colocar aqui vai dar zica. A Belfreitas me mata apenas. Eu até trouxe o material pra você fazer. De repente a gente até tenta fazer uma brincadeira aí, só pra você ver se vai dar certo. Mas a outra forma que a gente tem de temperar o chocolate é dividir meio a meio. Ele não fica exatamente com a textura igual de quando a gente faz no mármore. Entendi. Tá? Mas como é que é? Eu fiz metade, a outra metade eu entro com ele frio. Ah, é um truquezinho, então. Por isso que a gente colocou metade, metade. Exatamente. Tá vendo, gente? Olha a dica aí pra você de casa, que não tem mármore em casa, não tem aqueles instrumentos todos. Já dá pra fazer desse jeito. Aí agora a gente vai misturar. Ele vai derreter naturalmente aqui. Por quê? Porque eu preciso esfriar. E você quer pegar a nossa forminha, que a gente já vai jogar na forma? Aqui, ó. Mas no mármore é muito legal. Ó, eu quero muito ver você fazendo no mármore. Eu vou, eu vou fazer, eu vou ficar craque em fazer ovo de Páscoa, tá? E daí eu vou mandar um de presente pra você. Mentiroso! Pode anotar aí, eu vou mandar um ovo de Páscoa de presente pra André Aquino, depois que eu aprender a fazer o ovo aqui com você, né? Ó, então as forminhas, né? Essas forminhas aqui compram em... Qualquer loja de festa tem, sem problema algum, né? Até porque os ovos estão muito caros. Eu acho que tá muito caro, assim. Tá um absurdo, menino do céu! Ano pra ano tá mais caro. Eu prefiro fazer um churrasco, no caso, assim, do que eu comprei. Eu comprei a barra de chocolate, você foi pra pagar. Eu prefiro comer o bacon mesmo. É. Não, ó, eu ainda tô assim com esse bacon, viu, gente? Inclusive, o bacon, já que você falou do Bake Off, um dos bolos mais elogiados que eu tive lá foi um bolo de bacon que eu fiz. De chocolate com bacon. Chocolate com... Mas como é que é esse negócio, André? Me conta, combina esse chocolate com... Porque o bacon é gorduroso, não é? Certo. Não, eu não como. Então, quando você tá aqui só terminando... As pessoas falam que é bacon cru, não é. A partir do instante que o bacon tá defumado, você pode comer. Abre a boquinha. Tá vendo? Não era pra eu comer. Cara, você não quer comer bacon? Não era pra eu comer. Não era pra eu comer. Mas você tá falando sério? Eu vou ter que experimentar? Aham. E se eu não gostar? Eu vou apagar mico aqui, gente. Se você não gostar, ó, você come. Come. Não fala que é ruim. Não é ruim. Bom, sim. Não, não é ruim, realmente. Não é ruim. Eu nunca tinha comido bacon assim, defumado. Realmente não é ruim, gente. Mas é porque eu tô acostumada com aqueles bacons... É que você é uma garota mais fishness, né? Fishness, né? Posta a foto que ela fica lá no Instagram, lá de ponta cabeça. Põe aí, vai produção. Vamos apagar esse mico, tá? Por favor. Vai sobrar pra editora. A editora vai querer me matar, mas... Coloca essa foto aí. E ele quer aprender a fazer igual. Eu vou tentar fazer, tá? No final do programa. Então, ó. Ficou legal, Mari, agora. A gente pode... Sensacional isso daqui. O cheiro tá maravilhoso, gente. Vocês não estão entendendo. Cadê uma colherzinha agora? Aqui, ó. Que a gente vai colocar... Ali. Quer lamber? Nossa, que educada. Quer dizer, eu não tenho mimimi, entendeu? Não, tem que ser aqui. Nossa senhora da parecida. Ó. Nossa, eu vou ficar suja. Acabou com a suja, eu tô falando o programa. Tudo bem. Tá suja. Eu sei. E aí? A gente vai colocar agora aqui... Eu vou fazer um, você faz o outro, tá? Só pra você ver. A gente coloca aqui umas duas colheres do chocolate. E daí você vai, tipo... Não, nós vamos fazer uma outra coisa mais fácil. Põe o outro aí que eu vou te ensinar agora. Entendi, gente. Vamos lá. Eu vou inutilizar essa, tá? Isso, inutiliza. Mas deixa aí guardar, gente. Depois eu quero mais. Vamos lá. Pode caprichar nas colheres. Eu vou caprichar muito no chocolate aqui, tá? Porque no caso a pessoa é chocólatra. Entendeu? Aliás, eu queria agradecer a Bel Freitas por me deixar fazer essa matéria aqui, entendeu? Porque... Você falou de fazer isso aqui, né? Você pode fazer isso igual a gente tá fazendo agora. Só que tem um detalhe que talvez a câmera não pegue. Mas você vê que ela tem umas bolinhas de ar? Ah, é verdade, gente. Ó, consegue... Será que em cima consegue mostrar? São bem pequenas as bolinhas de ar. E essas bolinhas estão aqui também. Então o que você faz? Você... Dá uma batidinha. Uma batidinha pras bolinhas subir. Ó, elas subiram mais. E elas vão embora, tá? E aí você pode continuar fazendo isso. Entendi. Mas a casquinha, ela não fica muito fininha, André? Tipo, você vai ter que... Por isso que a gente faz duas camadas. Ah! Dependendo de como for a casquinha, etc. Você pode fazer até em três. Mas o que é legal agora? Pega a outra, por favor. E a gente encaixa agora aqui. Nossa, é assim? Gente do céu, eu estava imaginando uma coisa completamente diferente. Vocês não estão entendendo. Eu estava achando que a gente ia fazer assim com a forma. Não, aqui é mais fácil, ó. Aí depois a gente... E vai modelando, então. Agora pode deixar só secar. A gente tira, retira depois. E pronto. Aí a gente vai fazer uma segunda camada com ela. Bom, gente, então vocês viram aqui que a gente já fez a casquinha do ovo, né, André? Agora a gente vai ir para um breve intervalo comercial. E na volta, vamos preparar os nossos recheios. Vamos. Os nossos recheios e a nossa decoração. Tá certo? Não é? Com cachaça. Mari beberá cachaça sábado de manhã. Mas como assim, gente? Cachaça... Não, mas eu quero glitter. Glitter. Cachaça e glitter. É a Barbie da Band. Gente, a gente volta já já. Tchau.